Agora vamos para o que interessa aqui, né? Estatística. Para que serve? O que é? Para que serve, né? Vamos colocar aqui a pergunta que eu coloquei para vocês lá no Mentimeter. Para que serve? Então, serve para um montão de coisas, tá bem? Um montão de coisas, assim como vocês escreveram lá. Mas eu destacaria algumas, tá? A estatística que a gente vai estudar aqui é um campo, obviamente, da matemática. E esse campo, a estatística, ele se divide em duas grandes áreas, tá? A gente vai concentrar na primeira, depois eu explico quais são as duas certinho. Mas aqui, nesse curso nosso, durante esse semestre, tá bom? A gente vai concentrar-se na estatística, que é conhecida como estatística descritiva. E a estatística descritiva, ela tem por objetivo, tá certo? Trabalhar com dados, né? Então, ela quer saber de organizar. É uma das coisas que ela quer fazer. Descrever. Então, alguns verbos, tá? Descrever. O que mais? Analisar. E interpretar. Então, ela quer saber de organizar, descrever, e analisar e interpretar. O quê? Tá bom? Eu vou ficar navegando o tempo todo com zoom in, zoom out. Fiquem tranquilos aí. Eu sei que tem gente querendo copiar, em tempo real, não sei o quê, mas vai dar tempo. Vou ficar tranquilo, tá? Vai funcionar. Então, quando eu quero focar no que eu quero falar, ou mesmo para escrever, às vezes, é mais fácil com algum zoom, tá bom? Mas ela quer organizar, descrever, analisar e interpretar. O quê? O quê? Dados, tá bom? Ela quer fazer tudo isso com dados. Ela quer organizar dados. Descrever dados. Analisar dados. E interpretar dados. Então, é mais ou menos uma sequência de coisas que a gente realiza com os dados. Dados estatísticos, com pesquisas que a gente realiza durante a nossa carreira, a nossa trajetória, ou pesquisas que a gente tem contato e quer interpretar, quer saber, analisar aquilo, né? Então, a gente... A estatística é uma ciência que vai trabalhar basicamente baseada em dados. Muitos dados são numéricos. A gente vai se concentrar mais aqui. Porém, existem dados que não são numéricos. São dados que a gente vai... Ou variáveis que a gente vai chamar que não são necessariamente numéricas, tá bom? Então, bateu esses quatro verbos aí, não sei se dois ou três deles, com os que apareceram maiores lá naquela minha nuvem de palavras que a gente fez juntos. Tá bem? Fico feliz porque significa que a maioria de vocês já está mais ou menos por dentro do que a gente vai trabalhar. Na sequência, agora sim, eu vou começar a definir alguns conceitos com vocês, estatísticos, tá? Conceitos básicos. E aí a gente vai seguindo. Só para deixar registrado aqui. Depois eu abro de novo o zoom aqui, tá bem? Então, alguns conceitos que são importantes. Deixa eu só fazer uma enquete, né? Rapidinho. Eu tenho quase certeza que está tudo bem, mas eu quero me certificar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ler o que eu estou escrevendo bem? Está aparecendo aí na tela de vocês? Tranquilo? Tenho quase certeza que sim, mas é só para me garantir. Teve um ou outro aí que andou chorando, mas já parou. Acho que está tudo bem, né? Beleza. É só conectar de novo. Às vezes a questão do zoom, vocês vão ver. Vai ficar meio dinâmico. Às vezes atrapalha, às vezes ajuda. Mas a ideia é colabora. Tá bom? Então, beleza. Todo mundo, acho que está... A grandissíssima maioria aqui. Vou compartilhar com vocês. Joia. 450, 450. Tá bom. Um ritmo bom aqui. Beleza. Então, vamos falar dos conceitos, tá? A gente vai falar dos conceitos mais básicos e depois a gente vai começar a dar uma entrada mesmo no que interessa para a gente. Então, vou trazer dois conceitos que estão relacionados entre si. O conceito de população. É o primeiro. Então, a população, na estatística, ela tem um significado. Quando a gente fala em população, a nível geral, muitas vezes a gente pode pensar que está falando de pessoas. Mas não. Na estatística, o conceito de população é muito mais amplo. É muito mais amplo, tá? Então, população, para a gente, é um conjunto com todas as informações ou todos os dados que foram... Ou que pertencem a uma dada pesquisa estatística, tá bom? Então, matematicamente falando, se a gente quiser trazer uma definição bem simples e matemática da população em estatística, ela é o conjunto universo. O conjunto universo é aquele conjunto que contém todos os elementos do seu estudo, tá bem? Então, ela está associada com o conjunto universo. Então, se eu pergunto na minha pesquisa, quanto tempo você demora para chegar da sua casa até a escola, até o trabalho, né? A faculdade. E aí, eu tenho um monte de respostas. A gente fala, cinco minutos, tem gente fala, 17 minutos, tem gente que fala... E eu pergunto para 500 pessoas, né? E elas respondem. Então, todas essas respostas de todas as pessoas constituem, o que a gente diz, a população da nossa pesquisa. Então, a população é o universo total, tá bom? Então, a gente poderia fazer essa analogia matemática, né? Com o conjunto universo. E uma palavrinha bem simples para você gravar é o todo, tá bom? Todo. Por sua vez, o segundo conceito que está associado ao primeiro é a mostra. Tá bom? A mostra também é uma palavra que a gente conhece, que a gente ouve no dia a dia, né? A mostra grátis, vou testar alguma coisa, fazer uma amostragem, né? Então, é uma palavra que existe também, mas dentro da... ...statística, a população tem também uma interpretação. Matematicamente, como eu falei para vocês antes, a população representa ali o conjunto universo, né? O conjunto de todas as informações, pertencem à pesquisa estatística que você fez, tá bem? A amostra, matematicamente falando, é um subconjunto desse conjunto grande aí. Então, você tem um conjunto grandão lá que a população completa com todas as informações e a amostra é um subconjunto, matematicamente falando, tá bem? Então, a gente pode pensar na amostra como sendo, além do subconjunto, entre aspas aí, uma parte, tá? Você vai na sorveteria e aí tem uns 50 sabores de sorvete, você precisa escolher algum deles. Então, geralmente, em algumas sorveterias o pessoal oferece, né? Toma aqui, ó, experimenta na pazinha aqui, esse, aquele que você se interessou, cinco diferentes. Então, ele te dá uma amostra de cada um, né? E aí você gosta do terceiro, que você provou, fala, não, é esse que eu quero, você escolhe com confiante, né? Você fala, não, é esse mesmo, é esse que eu gostei. E aí você pega aquele pote gigantesco lá com dois litros pra tomar de sorvete ali, que tá super, bastante quente, né? Vai e toma. E você tem certeza que da primeira à última colherada do sorvete, o gosto, a textura, o sabor, né? O paladar, vão ser praticamente idênticos àquela pazinha que você testou no começo. Então, uma propriedade da amostra, tanto no, é isso que a gente pensa no mundo, né, cotidiano nosso, quanto no mundo matemático, a amostra, ela tem uma qualidade que tem que ser muito particular. Que é o quê? O tamanho dela? Não, a amostra pode ser maior, menor, média, não interessa. Em geral, é pequena, né? É uma parte só. Mas uma coisa que ela tem que ser, em relação ao conjunto principal, à população, representativa, tá bom? Representativa. Se eu perguntasse aí pra vocês, ah, qual é a sua idade? Né? Aí vocês vão responder, ah, 17, 18, 19, 20, alguns vão responder 25, outros 26 e tal. E, eventualmente, vai ter alguém com 40, com 35, com 60, não sei. Se eu pegar uma amostra com essas 500, 700 respostas que a gente tiver aqui agora, a maioria vai estar lá perto de 20 anos, 20 e poucos, 19, menos de 30. E alguns, entre 30 e 40, poucos, entre 40 e 50, um pouco menos, mais que 50. Se por acaso eu resolver pegar uma partezinha desses valores, escolher justamente aquelas pessoas que são mais velhas, é uma amostra? É uma amostra, mas ela não é representativa. Então, estatisticamente, ela não é boa pra gente. Então, a gente tem que se preocupar sempre que a amostra deve ser representativa da população, tá bom? Tem que ser representativa da população. Ela tem que guardar todas aquelas propriedades, tá bem? Então, se você testou o sorvetinho lá e ele era amargo, gelado, a textura era macia, e aí você pega um pote de dois litros daquele mesmo sorvete, põe na boca, ele, em vez de ser amargo, é doce, em vez de ser gelado, ele tá morno, e em vez de ele ser macio, ele tá todo crocante, você fala, não é possível, não é possível. Aquela pazinha que eu peguei não representa nada. Não é uma amostra que não me serviu. Você fica insatisfeito, não é isso? Então, esse tipo de analogia a gente pode fazer, tá joia? Então, população e amostra. Tudo bem? Então, quando eu digo que a amostra tem que guardar todas as principais propriedades, então, claramente, a média, por exemplo, a gente vai estudar lá na frente, que é uma propriedade, tem que ser guardada. Então, se eu tivesse perguntado a idade de todo mundo, e a idade média daqui da sala fosse 23 anos, por exemplo, dos 600 alunos que estão aí, e aí depois eu pegasse uma amostra com 60 alunos, 10%, né, 60 alunos, tá lá, então, a distribuição de idade. Se eu fizesse a média deles, é esperado que a média da amostra, da idade média ali daquele grupinho, seja perto de 23 anos também. O ideal seria a mesma idade média. E assim por diante, para todas as outras propriedades, não só de idade, do grupo, ele tem que ser representativo. A amostra sempre tem que ser representativa. da joia. Então, esses dois conceitos são muito utilizados, mas você vê que eles não são conceitos necessariamente numéricos, é só para a gente se localizar e começar a entender que tem na estatística descritiva, que é essa que a gente está estudando mais firmemente nesse semestre, a gente tem esses termos para localizar que toda a nossa população está ali, é todo o nosso conjunto observado de dados, e a amostra é uma parte menor, tá bem? Eu vou focar aqui, agora, aqui. A quantidade não deveria interferir... Eu recebi aqui essa pergunta. A quantidade da amostra não deveria interferir no resultado, tá? Na verdade, existem teorias, e a gente consegue calcular isso, em que você consegue calcular a quantidade mínima amostral sua, de elementos que você tem que pegar do todo, da população, para garantir que a tua amostra seja representativa, tá? Seja representativa. Essa é outra coisa importante. Mas, em princípio, a gente não tem que se preocupar com isso, desde que a gente considere que a amostra é uma amostra homogênea, né? Se o sorvete lá tiver tudo bem misturadinho, os ingredientes dele, todos os componentes, se ele tiver gelado por igual, tiver a maciez da consistência da batedeira, tudo certinho, então a amostra, o sorvete sendo homogêneo, dificilmente não vai representar o todo. Agora, se ele tiver mal misturado, mal conservado, mal gelado, provavelmente uma amostra dele não vai ser representativa, porque ele é heterogêneo, tá? Agora, aqui, o que é realmente importante para a gente é o conceito de variáveis, tá? Aqui, sim, a gente tem que pegar um pouco mais de atenção, porque elas vão aparecer o tempo todo, tá? E é bom a gente saber distinguir entre uma e outra, tá bem? Então, as variáveis são de dois tipos, tá bom? As variáveis são de dois tipos, basicamente. As variáveis podem ser qualitativas. Tá joia? E quando é qualitativa, ela pode se dividir em duas categorias, tá? Então, são dois tipos, qualitativa e tem outro tipo, daqui a pouco a gente vai discutir, mas cada um dos tipos, ele se ramifica em outros dois. Então, vamos começar discutindo o que é uma variável qualitativa, né? O próprio nome já dá um bom indício. Qualidade, né? É uma variável, tá? Quando a gente fala de variável na estatística, é o elemento que a gente está estudando. Quando eu perguntei para vocês, fiz o exemplo, né? Claro, não perguntei. Qual que é a sua idade? Quando eu perguntei qual é a sua idade? Quando eu perguntei quanto tempo você demora para chegar em casa, no trabalho e tal? Então, a resposta. A idade é 18 anos, a idade é 20 anos, 25 anos. A variável para a gente na pergunta, a variável do nosso estudo é a idade. No outro caso lá, a variável é o tempo gasto no trajeto. A variável é aquele elemento que a gente está focando no nosso estudo, perfeito? Então, a variável é isso, o elemento do nosso foco. A gente disse que essa variável é qualitativa quando a ela, na verdade, ela é definida de forma adjetiva, né? Uma qualidade, uma qualidade. Não é necessariamente um número, tá? Então, se a variável não trabalha com valores numéricos, essas duas que eu falei, qual é a sua idade, qual é o tempo que você demora para chegar no trabalho ou em casa, não são qualitativas. Porque você vai falar meia hora, 30 minutos, 37 minutos, e a minha idade é 25 anos. Então, são valores numéricos. Não são variáveis qualitativas, tá? Mas, por exemplo, o gosto do sorvete. Então, eu te dou 10 sorvetes para testar e você vai falando o gosto que você sente de cada um. O primeiro sorvete é amargo. Não, o segundo é doce, o terceiro é meio neutro, não tem coisa de nada. O quarto, ele é super picante e assim vai, tá? São sabores. Então, se eu perguntar a minha variável, se o meu objeto de pesquisa for, qual é o sabor do sorvete? É uma variável qualitativa, tá? Não é um número. Ah, eu estou provando esse sorvete e para mim o sabor dele é 5, é 7,5. Não faz sentido. Não é um número, tá? Mas, ainda assim, sendo uma qualidade, um adjetivo, a gente pode dividir em duas classes, como eu ia dizendo. Então, você já sabe que é uma variável qualitativa. Vou puxar duas setinhas e vou dizer, então, uma das classes é a classe nominal. E a outra classe que a gente tem dentro das variáveis qualitativas é a classe ordinal. Simples. Simples de pegar a ideia aqui. A gente disse que uma variável é qualitativa nominal quando você tem como característica apenas o nome, o nome da variável. Essa do sorvete é muito boa. Quando eu falo, ó, é amargo, é muito doce, é neutro. Puxa para o picante. Nossa, um sorvete salgado? Sim. Então, tudo bem. São substantivos aí, ou adjetivos também, que qualificam a sua variável, mas você não consegue organizar. É apenas nominal, né? Então, se eu fizesse a lista de alunos aqui, ou de nomes de objetos, eu pensei assim, ah, no meu escritório, quais são os objetos que você tem? Ah, tem o computador, tem o mouse, o teclado, tem a garrafinha de água, tem o grampeador e assim por diante. Então, você tem a variável, objetos do escritório. Você tem todas essas coisas. São variáveis nominais, porque você simplesmente não tem uma organização, tá? Você consegue nomear todas elas, dar uma nomenclatura para todas as suas coisas que você tem no seu quarto, no seu escritório, mas elas não têm uma ordem certa, né? Então, outra variável que também pode ser do tipo nominal, se eu perguntar assim, qual é a cor do seu cabelo? Aí você vai falar, meu cabelo é castanho, outro vai falar, meu cabelo é loiro, outro vai falar, é ruivo, é preto, meu é grisalho, é branco, e assim por diante. Quem vem primeiro? O grisalho, o branco, o ruivo, o loiro? Não tem, não tem ordem, tá? Mas é uma variável, é uma variável de avaliação. Ela é, nesse caso, opa, ela é nominal, tá bom? E por sua vez, a variável vai ser ordinal, qualitativa, novamente, você vê que não envolveu número ainda, né? Não envolveu nenhum valor numérico, qualitativa, ordinal, justamente quando você consegue classificar numa certa ordem, tá bom? Numa certa ordem, dentro daquele grupo, daquela variável, lá. Exemplos, não faltam exemplos, na verdade, né? Sempre que existe uma ordem hierárquica, uma coisa que vem primeiro que a outra, que vem depois da outra, isso é um tipo de variável qualitativa ordinal. Se a gente pensar em patentes militares, por exemplo, né? Então, o cara pode ser soldado, pode ser aspirante, pode ser, sei lá, que é mais cabo, pode ser tenente, pode chegar até no general, lá. General, quatro estrelas, cinco estrelas. Então, é claro, fica bem simples de você entender, dentro de uma escala, né, qualitativa, não tem um número ali, né? O número 10, o número 11, não, não é isso. Você sabe que dentro dessa escala, entre um soldado e um general, quem está à frente na carreira? Você fala, o general, com certeza, está à frente na carreira. Então, apesar de ser nomes, né? Mesmo na empresa, né? Você está trabalhando na empresa lá. Talvez tem o estagiário, tem o trainee, tem o analista júnior, analista pleno, sênior, tem o diretor, o CEO e tudo mais. Então, você fala, entre o analista júnior e o diretor de marketing, quem está mais avançado na carreira? É claro que não tem um número associado, mas a gente sabe que o diretor de marketing, ordinalmente, ele está lá na frente, na escala hierárquica ali da profissão. Tá bem? Então, justamente, você pode... Eu estou recebendo várias sugestões aqui, tanto para nominal quanto para ordinal. Estou vendo tudo o que vocês estão falando aqui. Eu não vou poder ler como gostaria de ler todas e responder, mas a maioria são afirmações, estão corretas, tá? É simples de entender, não tem muito segredo, né? Se a gente pensasse em estados do Brasil, por exemplo, né? Tem vários estados, 26 estados, então, São Paulo, tem Bahia, tem Alagoas, tem Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Amazonas e por aí vai. Você consegue organizar eles de cara assim? Não, são variáveis nominais, qualitativas nominais. Agora, se eu falasse, não, organiza aí através da área, aí beleza, o maior estado vem primeiro, o menor estado vem para o último, ou pelo número de população, pela renda per capita, aí tudo bem, aí você está organizando, aí seria qualitativa ordinal, tá bom? Mas esse grupo que está em verde aí, ele existe, a gente tem que saber que existe, mas ele não é o foco, assim, do nosso interesse, a gente tem que saber que ele existe para poder distinguir ele do segundo grupo, que é o que eu vou destacar agora aqui, tá bom? Então, alguém me perguntou a questão do, de ordem alfabete, a coisa do tipo de definição original, em princípio, se a gente fosse classificar nomes, né, se eu pensar em nomes, ah, o meu nome é Pedro, seu nome é Maria, o outro é José, e assim por diante, os nomes são variáveis qualitativas nominais, agora, se você quiser, dentro de uma lista de nomes, organizá-los alfabeticamente, então tem uma ordem, que você sabe, o A vem primeiro, o B vem depois, assim por diante, ela chega no Z, aí sim, então, é sempre dentro de um contexto, se você tem uma pesquisa com nomes, simplesmente nomes, em princípio, é uma variável qualitativa nominal, tá bom? Aí, se você quiser classificar alfabeticamente, aí beleza, aí você tem uma ordem, e os nomes vão ficar organizados, tá bem? na sequência, então, eu disse que tem as variáveis qualitativas, tá? E a contraparte dela, quando você consegue, ou melhor, a qualitativa, você não classifica por um número, tá bem? Não tem, é, um número associado, é uma qualidade, um adjetivo, e você consegue organizar, quando organiza, através de uma hierarquia, tá bem? Como eu citei aí, na igreja tem, né, o cara vai lá, desde o Coroinha até o Papa, por exemplo, na igreja católica, e assim por diante. A outra, agora sim, é a que nos interessa mais, são as variáveis quantitativas, tá? Essa é a que vai ser o mais foco do nosso trabalho. Quantitativas. Novamente, o próprio nome já sugere que aqui a gente tem quantidades envolvidas, portanto, números, né? Quantidade, é porque você consegue contar ou medir, né? Perfeito? Você consegue realmente ter um número associado. Beleza? Mas elas também se dividem em duas, em duas subclasses aqui, ó, a classe das variáveis quantitativas discretas, tá bom? E as variáveis quantitativas contínuas. também, então vamos deixar aqui novamente na tela só o azulzinho para não chamar muita atenção o verde, depois a gente volta os dois juntos, mas então as variáveis quantitativas são aquelas que a gente consegue associar uma quantidade. E elas podem ser discretas ou contínuas, então vamos concentrar na primeira ali, quantitativa discreta, presta bem atenção aí, é muito simples, mas às vezes pega um pouquinho, presta bem atenção que você já vai explicar como que é. A gente disse que uma variável ela é quantitativa discreta, se os elementos aí das suas variáveis forem elementos de contagem, contagem no sentido de que não tem como existir entre dois elementos vizinhos um elemento intermediário, puxa professor, agora fala, Pedro, você está aí, esse discurso está muito estranho, quer ver um exemplo clássico? A gente vai usar ele bastante nessa aula de hoje. Se eu perguntasse para você assim, quantos irmãos você tem? Quantos irmãos? Você é filho único, tem irmão, irmã? Conta tudo, né? Aí você pensa assim, no meu caso, eu tenho uma irmã, a minha resposta seria um, um. Aí o outro lá fala, não, eu tenho, somos quatro em casa, quatro filhos, então eu tenho três irmãos ali, duas meninas, um menino, são três irmãos. O outro fala, não, eu sou filho único, então eu tenho zero, zero irmãos. e assim por diante. Perfeito? Então você vê claramente que as respostas são números bem localizados, né? A resposta variável, número de irmãos, pode ser zero, pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, assim por diante, né? Mas não pode eu perguntar para você, ô, José, quantos irmãos você tem? O José fala, eu tenho 1,73 irmãos, né? Fica estranho, fica estranho, é impossível, é impossível. Portanto, a qualidade da variável discreta é justamente essa, que entre elementos vizinhos, no caso aí, ou você tem nenhum irmão, ou você tem um irmão. O José falou, tem 1,73, não dá. Ou ele tem 1, ou ele tem 2, tá bom? Então, deu para entender a sacada aí? Quando as variáveis forem tais que você não consegue eliminar, ou melhor, eliminar, ou preencher vizinhos com elementos intermediários, é sinal que não, que essa variável ela é discreta, beleza? Agora, os números em si, os números em si não precisam ser cheios, não precisam ser números inteiros, números naturais, tá bom? É claro que na maioria das aplicações cotidianas, reais, esses números acabam sendo inteiros, né? Quantos irmãos você tem? Não tem como você falar 1,73, né? Mas, se eu montasse uma escala para você assim, ó, sempre que eu montar uma escala vai ser discreto. Se eu pudesse levar o sorvete para você provar, e aí eu falasse assim, bom, você provou o sorvete, agora tenta associar esse gosto aí que você sentiu, na minha escala um número. Então, os números são 1,5, 2,74, 3,8, 4,9, e 6. Então, eu criei uma escala com 5 valores, né? Eu dei as 5 opções, você vai escolher uma. Então, isso é discreto, tá bom? Nesse contexto, por isso que eu falo, tem que avaliar o contexto também. Tá joia? Mas, na maioria das aplicações reais, naturais, veja, por exemplo, quando você joga um dado para cima, ele pode cair no 1, no 2, no 3, no 4, até o 6, né? Então, é impossível você jogar um dado para cima e dar 7, tá vendo? É um número inteiro, mas não faz parte ali daquela população, daqueles resultados possíveis, para um dado, isso para um dado cúbico, né? Comum, assim, tradicional. Então, os resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, são resultados discretos, ninguém pode tirar 2,8 no dado, tá bom? Então, fica claro. E aí, para fechar, a gente tem as variáveis quantitativas contínuas, tá aqui, deixa eu voltar aqui, quantitativas contínuas, que é justamente quando, Felipe, eu já dei o exemplo, tá? É justamente, no caso das contínuas, quando você tem uma, a palavra correta é continuidade, tá? Quem conhece ótico e não conhece é uma ausência de vazios entre um vizinho e outro, na verdade, você sempre pode encaixar alguém no meio, sempre pode encaixar alguém no meio, sempre pode encaixar alguém no meio, tá bom? Então, tá aí, exemplos, né? De variável quantitativa, quantitativa contínua, exemplo, tá? Vamos pensar aqui, no comprimento, comprimento, medida de comprimento é contínua, é contínua, não tem como não ser, veja bem, imagina que você nasceu e cresceu, você tem sua altura hoje aí, perfeito? Então, presta bem atenção, quando você nasceu você tinha 50 centímetros, hoje você tem 1,60m, 1,70m, 1,40m, 2m, sei lá, você tem a sua altura aí, você nasceu com 50 centímetros, nasceu hoje, tem 50 centímetros, e nasceu hoje, não, nasceu, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, e hoje você, né, já tem uma outra altura, você conseguiu sair de 50 centímetros para 1,80m, assim, um piscar de olhos, de um instante para o outro? Não, é impossível, você foi dos 50 centímetros para o 51? Foi, mas antes de chegar no 51, você passou pelo 50,5, pelo 50,3, 50,2, pelo 50,719, e assim por diante, então, o comprimento, não a altura, a pessoa, claro, tem uma altura que é medida pelo comprimento, o comprimento é uma variável quantitativa contínua, então, entre os 50 centímetros e 1,80m, você consegue qualquer valor intermediário, qualquer valor intermediário, inclusive, com quantas casas decimais você quiser, tá certo? É um conjunto contínuo, como é o conjunto dos números reais, por exemplo, tá joia? Então, a definição mais simples de variáveis contínuas é que você não tem um vazio entre um valor e outro, tá bom? Então, você não passa de 50 centímetros para 60 centímetros sem ter passado por todos os outros valores intermediários antes, então, você varre todo uma continuidade de valores possíveis, tá? Então, o comprimento é uma, o tempo também, o tempo também é contínuo, entre um dia e outro, existem 24 horas, entre uma hora e outra, existem 60 minutos, entre um minuto e outro, existem 60 segundos, né? E entre um segundo e outro, existe alguma coisa? Existe, né? Existem décimos de segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo, ah, mas o relógio só vai de segundo em segundo. Tudo bem, mas o tempo, ele flui de uma maneira contínua, mesmo que o seu relógio seja discreto, né, ele só marca de segundo em segundo, o tempo, a variável tempo é uma variável contínua, tá bem? Nesse sentido de que você não consegue sair do zero, chegar no um, sem ter passado por toda aquela gama de possibilidades, mesmo que você não tenha um aparelho para medir aquilo, a gente não está medindo alguma coisa, está falando da qualidade daquilo, tá? É uma coisa meio filosófica, mas é só para distinguir entre o que é discreto, o que é contínuo, porque na maioria das vezes a gente vai trabalhar com discreto, e em outros casos a gente vai trabalhando na maioria das vezes com variáveis contínuas, então elas não vão se misturar tanto, mas é bom a gente saber. Então uma representação simplesinha para variáveis discretas, por exemplo, você pode pensar assim, as variáveis, os valores, eles são separados, eles não estão encostados uns nos outros, tá certo? Já nas variáveis contínuas, uma variável contínua é quando você não consegue delimitar entre o primeiro elemento e o último elemento lá, o vazios, né, ou vizinhos, então você tem todo mundo, se eu pensasse em termos numéricos, pensasse assim, esse aqui é um, esse é o dois, esse é o três, e esse é o quatro, no conjunto dos números naturais, no conjunto dos números naturais, a gente tem quatro elementos, um, dois, três, quatro, acabou, tá? Se eu fizesse a mesma coisa num conjunto dos reais, vocês viram isso no curso de matemática, matemática, para sair do um até o quatro, quantos elementos eu tenho aqui? Infinitos, infinitos. Do zero, do um até o dois, eu tenho um e meio, 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 você pode, sabe, dividir nos intervalos no meio, entre um e o quatro, eu tenho dois, entre um e o dois, eu tenho um e meio, um e meio, entre um e meio, um e meio, vai diminuindo, então você acha uma continuidade aí, então acho que a representação mais interessante aqui seria essa, não precisa nem ser numérico, aqui até eu vou apagar os números, porque eu fiz um exemplo numérico que fica fácil de compreender, mas quando eu falei de comprimento, tempo e tal, então você vê essas coisas aí, elas passam continuamente, tá jóia? Beleza, moçada, estão me acompanhando, deixa eu fazer uma enquete aqui para saber se vocês estão me acompanhando, opa, interromper, não tinha interrompido aqui, vamos lá, continuar, estão me acompanhando, que a gente vai fazer um teste, a gente vai ter 8.25, estão me acompanhando, estão me entendendo, estão me lendo, enxergando, estão fazendo suas anotações, tudo bem, beleza, eu acho que eu vou deixar 20 segundos, a maioria deve estar acompanhando, é só responder aqui no, como é que é, a enquete aqui e tal, e eu preparei para a aula de hoje, vou compartilhar com vocês, a maioria, vou encerrar a enquete aqui, compartilhar, a maioria está me acompanhando, e vamos embora, o ritmo a gente vai ajustando aí, mas eu acho que a maioria pegou, pegou o negócio, vocês vão acompanhando comigo aí, mas a gente vai ajustando, quem está comentando aí, estou lendo, para ficar tranquilo, então, rapidamente, vou fazer mais uma enquete, então, presta atenção na minha pergunta, é para você dizer, se a variável é qualitativa, ou quantitativa, beleza, se eu perguntar assim para você, marca de celular, então, você tem, sei lá, Samsung, LG, Motorola, Apple, é qualitativa ou quantitativa, essa variável, marcas de celular, né, qualitativa ou quantitativa, vou deixar 20 segundos no ar também, a gente fecha e discute, tá, então, tem gente votando ainda, mas acho que já está diminuindo o ritmo aqui, vai dar 20 segundos, vou encerrar, tá bom, já dá para ter uma ideia, vou compartilhar com vocês aqui, o resultado, então, a maioria, né, respondeu que é qualitativa, 88% respondeu que é qualitativa, e 12% é quantitativa, as enquetes, elas costumam aparecer automaticamente na tela, acho, da maioria, tá, quem não está vendo a enquete ainda, deve ter em algum lugar na sua tela, não sei o que vocês estão usando, celular, smartphone, notebook, PC, mas tem, geralmente no lado do, se não me engano, de mensagens, algum chat ali, tá, dá uma procurada aí, ou na tela, né, se for de andar para um lado, você conseguir trocar as telas, geralmente pode ser isso, mas sim, marca de celular é qualitativo, tá, não tem uma marca que você fala, pode ser a líder em vendas, você também está na líder em vendas, não consegue classificar, Motorola, LG, Apple, ou coisa do tipo, tá, Joia? Deixa eu reiniciar aqui, fazer a mesma pergunta, com outra variável, é, o odor de um perfume, assim, os tipos de, odor possível, para o tipo de perfume, né, então, é uma variável qualitativa, ou quantitativa, o odor, aquele cheiro que você sente, assim, é, qualitativo ou quantitativo, então, você tem um perfume, de várias marcas, né, várias nacionalidades, distinções, é qualitativo ou quantitativo? Hum? Tá bom, vou encerrar aqui, mais ou menos a mesma percentagem, compartilhar os resultados com vocês, é qualitativo, tá, então, então, você cheira, você experimenta ali um perfume da marca A, pode te agradar ou não, você pode deixar ele mais amadeirado, você pode deixar mais doce e tal, mas você não classifica ele, inicialmente, com um número, né, não tem como, então, é, é qualitativo, beleza? Vamos, vamos fazer mais uma aqui, que está funcionando, para a maioria, pelo menos, então, eu vou reiniciar, e vou fazer, outra pergunta para vocês, tá, então, é, as ligações, que uma empresa recebeu, num certo dia, uma certa empresa, em 24 horas, recebeu ligações, é quantitativo ou qualitativo? Tá bom? Ligações, né, as ligações recebidas pela empresa, ali, tá bom? Deixa eu deixar um, geral aqui, para quem pediu, qualitativo ou quantitativo? Perfeito, eu dou 20 segundos, vou encerrar, porque a gente pode, é, ir seguindo, tá bom? Então, compartilhar com vocês, é, aqui, aqui a maioria foi, né, 97% falou que é quantitativo, de fato, a empresa pode receber 10 ligações, 11 ligações, nenhuma ligação, 50 ligações, mas não pode receber um número, é, infinitesimal, que a gente fala de ligações, assim, entre zero, entre nenhuma ligação, em uma ligação, não tem nada entre, é impossível, então, perfeito, tá bom? interromper o compartilhamento, vou fazer mais uma, interromper, vamos reiniciar aqui, é, deixa eu pensar em mais uma, aqui, é, quem trabalha em empresa, de precisão, vai, vai pegar essa, mas vamos continuar aqui, deixa eu reiniciar, imagina assim, você vai fazer um, furo, com a furadeira, numa peça, esse furo, ele tem um comprimento, o diâmetro dele, o diâmetro é, é quantitativo ou qualitativo? Esse furo aí, né, o diâmetro do furo, o diâmetro do furo, é uma variável qualitativa, ou quantitativa? tá bom, deu 20 segundos, vou encerrar aqui, e vamos compartilhar, agora voltou mais ou menos a proporção anterior lá, deixa eu compartilhar com vocês, deu 83 quantitativa, é quantitativo, o diâmetro, é um valor numérico, né, você pega a broca lá, aí você, você sabe, sei lá, meia polegada, 16 milímetros, coisa do tipo, então é quantitativo, é um valor numérico, não é qualitativo, a maioria acertou, não acertou, tá aí, então eu vou interromper, e vou continuar, tá, é quantitativo, né, mas o diâmetro, esse furo, ele é discreto ou contínuo? Pensa bem, o que é diâmetro, né, que característica você tem do diâmetro, que grandeza que é essa, dessa variável aí, ela, tudo bem, é quantitativa, mas é discreta ou contínua? O que que vocês acham? Vou esperar, tá aqui, 20 segundos, então vou encerrar, compartilhar com vocês, a maioria respondeu contínua, né, 75%, e 25% respondeu discreto, essa pega um pouquinho, né, mas ainda assim, tá correto, que é contínuo, por quê? Porque diâmetro é um comprimento, é uma medida de comprimento, e o comprimento, você não tem vizinhos, por mais que, não, tudo bem, eu escolhi a broca aqui de 10 milímetros, tá bom, o valor, a sua ideia, é que o furo tenha 10 milímetros, né, aí você pode pensar de duas maneiras, ah, por chegar do zero até 10 milímetros, eu passo por uma infinidade de valores, essa é uma maneira de mostrar que é contínua, outra maneira de você mostrar que é contínua, é que se você for medir aquele furo, aquele diâmetro mesmo, então a gente não tem como precisar, você pode medir com uma régua, fala, não, tá aqui mais ou menos 9, 10 milímetros, aí o outro lá vem com a ferramenta mais precisa, um paquímetro, e fala, não, tá com 10.3, 10.35, aí o outro vem com micrômetro, e coloca mais uma decimal, vai para um milésimo, aí o outro vem com um microscópico, de varredura eletrônica, e põe 50 casas decimais depois, então o comprimento é uma grandeza, você pode ter sempre uma qualidade de medida, assim como o tempo, é, tá bom, então ele é contínuo, por isso, é, então, maravilha, então, legal, legal, tem alguns comentários aí, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, tá, eu vou dar mais exemplos de tudo, tá, mas está chegando a hora do nosso intervalo quase, então vamos aproveitar esses últimos 5 minutinhos, para fazer mais uma, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu faço de novo aqui, uma que pega todo mundo, quer ver? é, de novo, qualitativa ou quantitativa, deixa eu reiniciar aqui, continuar, essa, não sei, de repente não vai dar, né, dinheiro, o real, vamos pensar no real, é uma variável quantitativa ou qualitativa, né, às vezes o pessoal se perde um pouco nisso aí, não sei como é que vai ser o resultado de vocês hoje, né, isso é de experiência de sala de aula, né, vamos ver de repente, quando a gente juntar, a turma toda, dá alguma coisa aí, então, novamente vou deixar 20 segundos, vou compartilhar o resultado com vocês, a gente discute, tá, dinheiro, né, o real, ele é, podia ser dólar, podia ser qualquer coisa aí, ele é qualitativo ou quantitativo, vou encerrar, 20 segundos, tá, e compartilhar com vocês, a proporção foi mais ou menos 4 para 1, tá correto aqui, é quantitativo, dinheiro é quantitativo, mas pode dar confusão, porque, né, se você ficar pensando, como eu falei no final aqui, dólar, real, euro, peso, florim, tem várias moedas pelo mundo aí, se eu só falasse o nome da moeda, real, dólar, euro, aí é qualitativo, mas quando a gente está pensando em dinheiro, em trabalhar com dinheiro, né, em contar dinheiro, em pagar coisas, tal, aí é quantitativo, tá bom? Então, o dinheiro é quantitativo, agora, como ele é quantitativo, vamos, vamos melhorar um pouco isso, ele é quantitativo, o dinheiro é quantitativo, perfeito, mas ele é discreto ou contínuo, tá? Dinheiro, money, bufunfa, é discreto ou contínuo, tá bom? Geralmente, também pode dar um pouco de dúvida nesse momento, por isso que eu coloquei essa por último, nem anotei, lembrei dela agora aqui, então, novamente, eu vou deixar 20 segundos, para que a gente tenha, uma coleta de dados mais ou menos boa, beleza, 20 segundos, compartilhar, você vê, aqui já dá um, ó, aqui é mais disputado, então, deu contínuo, 61% contra, 60% contra 40% discreto, né? Então, novamente, tá correto, tá? O dinheiro é contínuo, é contínuo, por mais que não pareça, alguém pode pensar aí, ah, mas eu só tenho nota de 2 reais, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, eu não tenho nada entre elas, nada entre elas, mas eu garanto para você, que você consegue formar qualquer valor aí, ah, e se eu quiser mil reais, você consegue juntar nota de 1, de 1 não tem, mas moedinha de 1 real, várias notas de 2, ou combinar notas de 2, 20, 50, então são infinitas possibilidades, não chega a ser infinitas, são muitas possibilidades, tá? Mas não é isso que prova que o dinheiro é contínuo, tá bem? Se você pensar, por exemplo, no valor, tipo assim, né, no salário, ah, meu salário é mil reais, o do meu amigo é 1.200, o do meu pai é 2.000, não é que não tem nada entre eles, tá? Eu vou mostrar uma forma de pensar que o dinheiro é contínuo, de uma forma mais simples que eu acho, né, pensa numa ação, pensa numa ação, tá? Então, eu estou falando na questão do dinheiro, quer ver, o dinheiro, a gente fala, mas você vai ter centavos, eu não consigo nada menor que um centavo, antes de falar da ação, se você passar na frente de qualquer posto de gasolina, eu garanto aí na sua cidade, que você vai olhar o preço da gasolina lá, até lá, 5 reais e vírgula 1,28, 4,999, 3 decimais, tá certo? Então, pô, como assim, né, milésimo de real? Sim, o posto de gasolina usa, e o mercado financeiro, os bancos usam muito mais casas decimais, mais do que isso, então, isso é uma prova que o dinheiro é contínuo, a ação da Petrobras, semana passada ela varia X, hoje vale menos que X, né, diminuiu um pouquinho o valor aí, porque estão mexendo lá na gerência dela, aí, a ação, ela varia, sei lá, 50 reais, hoje está valendo 40 reais, ela não foi de 50 reais para 40 reais, num estalo, entre um micronésimo de segundo e outro micronésimo de segundo, ela caiu de 50 até 40 reais de uma forma contínua, tá, se você comprou em um dado segundo, você pagou 49,98, o cara comprou em um décimo de segundo depois, pagou 49,97, 5,68, aí ele arredonda para fazer o pagamento, mas o decrescimento é contínuo, sabe, o dinheiro pode ocupar tantas casas decimais, quantas você queira, claro que ele trabalha comumente com duas, estourando três, mas bancos, corretoras, ações, e esse tipo de pensamento mais geral do dinheiro, ele é contínuo, tá bom, então é uma variável contínua, então eu vou parar com essas enquetes, agora está dando já o horário, né, e aí eu só queria fazer a última enquete aqui, a pergunta aqui, vamos classificar, encerrando o primeiro horário, como é que você classificaria numa escala de 1 a 5 aí, o seu entendimento da aula até aqui, como é que você, tá 1, o 1 é o pior possível, o 5 é o melhor possível, então você vai em uma graduação assim de 1 até 5, se você acha que você entendeu super bem, tá legal, 4, 5, não, não estou bem, estou mediano, 2, 3, é o seu entendimento, não estou falando da minha desenvoltura aí, especificamente, tá, então, só pedindo para vocês avaliarem, para eu ter uma noção também, eu acho que, deixa eu encerrar, já deu aqui 30 segundos, a maioria votou, e compartilhando com vocês, então, a maioria aqui votou no 4, está ótimo para mim, mas quase empatou com o 5, também está muito bom, mas a minha ideia, então, é trazer todo mundo que está no 2, no 3 e no 1, para essa região do 4 e do 5, de conforto com o entendimento, tá, aqui está um exemplo, então, de variável discreta, para quem estava pedindo, né, as opções são 1, 2, 3, 4, 5, não dá para votar, não, eu queria, eu gostei da aula, do meu entendimento, mas acho que o meu entendimento foi 4,8, não dá para votar 4,8 aqui, é um exemplo, então, que é discreto, não é uma escala contínua, ah, eu não mostrei para vocês, agora estou compartilhando os resultados, perdão, então, está bom, está na hora do intervalo, eu vou ficar aqui mais 2 ou 3 minutos, só para fechar aqui o link, ver se tem alguma resposta que eu passei, mas estão dispensados, e a gente volta, deixa eu ligar o meu vídeo para dar tchau para vocês, daqui a pouquinho, a gente volta no, no segundo link, tá, às 20 para as 9, 8 e 40, vou, vou liberar o link lá para vocês, tá bem, então, até daqui a pouco, e quem tiver algum ponto aí, eu vou olhar aqui no, no meu chat, mas acho que está mais ou menos tudo sob controle, joia, então, até daqui a pouco, tá, se eu tiver alguma mensagem para deixar aí, deixa, ou se quiser falar, me avisa aqui, a gente vê aqui, beleza, é, o Marco, ele citou a Bitcoin, Bitcoin sim, é um exemplo de moeda, é contínuo, né, a variação do valor dela, para a Letícia, eu não sei o que, a Paula tem que ver a questão do, do e-mail institucional dela, e a senha, né, só assim que consegue acessar, mas tudo bem, estou ciente aqui, tá, não sei se ela trocou de horário, de urno para o noturno, aí tem que ver isso aí direitinho, tá, vou responder para quem ficou, com o online aqui, Larissa, Larissa Barros, vou mandar os slides, sim, lá no Teams, pode ficar tranquila, no fim da aula eu mando lá, tá bom, Maria Letícia já li sua mensagem, você mandou de novo, beleza, avisa ela que, tudo bem, ela pode pegar o material depois, tem que ver com o pessoal, para reajustar o horário dela lá, no, no, no acesso, né, o link da segunda aula, é só acessar o aluno lá, aulas ao vivo, lá no, no, no site da Unip, que, que você consegue acessar o segundo link, eu não tenho ele aqui agora, na mão, beleza? Beleza, Rodrigo? Até mais, valeu pelo comentário aí, tá bom, Marilita, a questão do computador, então, né, mas, é ajuste, tá bom, tá bom Larissa, até mais, então. Marilita, Obrigado.